Despojos de Guerra arranca este sábado na Opto e nasceu de uma reportagem banal. Encontro com Sebastiana lançou a jornalista da SIC no resgate de memórias de África. Num registro bastante diferente do que lhe é habitual, Sofia Pinto Coelho assina a série documental Despojos de Guerra, que se estreia este sábado na plataforma de streaming Opto, antes de passar na SIC. O projeto, como conta a jornalista, surgiu à margem de uma reportagem banal, na qual conheceu Sebastiana, uma mulher que acabou como espia durante a Guerra Colonial. Ela começou a contar uma história de vida dela. De repente, percebi que tinha ali uma pessoa viva com testemunhos de um período histórico tão importante e comecei a interessar-me pelo tema. Ao longo de quatro episódios, relatos de espionagem, patriotismo, sobrevivência e romance sucedem-se com base em factos do passado. Tudo a partir da vivência de Sebastiana, uma menina do Alentejo que, aos 15 anos, foi com os pais para a África e tornou-se angolana. Na Guerra Colonial, quando a guerrilha se instalou na região onde era comerciante, ela acabou por fazer jogo duplo quando a PIDE descobriu que servia os guerrilheiros. Ou seja, tanto os salvava para se proteger como os colocava comprimidos na bebida e eles acabavam presos. Reunidos os testemunhos, Sofia diz que foi um calvário arranjar imagens em Portugal, mas com o apoio do Instituto do Cinema e a experiência em consultas chegou a arquivos internacionais. Reconhece que trabalhar a história é uma gruta, um refúgio e, no caso, foi como voltar à escola, pois não sabia nada. Em despojos de guerra, acaba por dar voz aos que estiveram na sombra no passado.